Bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui na Festipel e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eles têm em MDF num rápido vídeo pra vocês conferirem que a loja também trabalha com MDF, tá? E também não só o MDF, mas também os auxiliares, tintas, pincéis, rolinhos, papéis para decupagem, tá? Confere só esse vídeo. A loja Festipel fica aqui na Avenida Mateo Bey, 2820, em São Mateus, São Paulo e na rua Damásio Pinto, número 70, em Itaquera. Confere comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!